Música Sorteio dos ProPlayers Concorra a uma cadeira gamer da cor da sua escolha e... Um monitor gamer Quer saber como participar? Continue assistindo Primeiro é necessário ter uma conta cadastrada no Instagram Procure pelo Instagram Guifera01 Ao acessar, busque a foto oficial do sorteio e leia atentamente todas as regras na descrição Para que tenha a sua participação válida É necessário seguir o Instagram Vitoria Abdala Design E também todos os perfis que ela segue Música Ao concluir esta etapa Retorne a foto oficial Deixe a sua curtida E marque um amigo nos comentários Lembrando Quanto mais amigos marcar Mais chances terá de ganhar Boa sorte Hello my friend Fala galera Todo mundo tranquilo Aqui é o Abidalão da Massa E eu estou vindo hoje para mais um vídeo no canal Novidades aí sobre o PES 2021 Mas antes Não se esqueçam Deixem o like rapaziada Deixem esse like Por que o like é importante? Quanto mais likes Mais o Youtube divulga o vídeo para outras pessoas Maior o alcance Maior o meu crescimento E assim eu continuo trazendo esse trabalho aqui para vocês Trazendo novidades Trazendo lives Tutoriais Gameplays E etc Então rapaziada Deixem o like Quem puder também Quem é novo no canal Se inscreva rapaziada Muita gente assiste meus vídeos Mas não é inscrito Se inscreva e ativa aquele sininho Para você receber todas as notificações Beleza? Então se inscreva Deixa o like Compartilhe com os amigos Que também é muito importante Para aumentar o alcance ainda mais E deixe seu comentário aí Se você curtiu o vídeo Beleza rapaziada? Então hoje nós vamos falar Sobre a novidade Que a Konami lançou Hoje Dia 9 do 7 Hoje No mesmo dia Que eu estou gravando A Konami lançou Saia com vantagem No próximo PES Com o bônus de veterano Isso já acontece Todos os anos O bônus de veterano Só que dessa vez Vem num momento importante Por que? Porque existiam muitas dúvidas Principalmente Na questão Se Ia manter o time Do MyClub Para o PES 2021 Muita gente Batia na tecla Que ia ser mantido Por conta de ser um jogo Via Season Update Na minha opinião galera Com essa notícia aqui Da Konami Acaba com qualquer Possibilidade De ser mantido O time do PES 2020 Para o PES 2021 Não vai ser mantido Beleza galera? Até porque Vai ter esses bônus Vai ter aquela Ajudinha Que sempre a Konami Dá Desde que lançou O MyClub Para quem é antigo Mas não vai ser mantido O time Outra parada importante Também É que a Konami Ela fala aqui Comprar o próximo jogo Galera Outra coisa Outra coisa que vinha Muita gente Falando Que era sobre A possibilidade Do PES se tornar Um jogo Free to play Que que é isso? Um jogo grátis Com apenas Com as moedinhas Ali sendo gastas E trazendo lucro Para a Konami Então pelo menos O PES 2021 Não vai ser Free to play Até porque Está aqui comprar Então Não vai ser Free to play Pelo menos Esse PES 2021 O PES A gente tem que aguardar Para ver qual vai ser O valor Já que vai vir De Season Update Estamos na expectativa Mas é isso Então a Konami Fala aqui na notícia Que se você tiver Jogado o modo My Club No PES 2020 Ou no PES 2020 Versão Lite Você estará qualificado Para receber o bônus De veteranos Quando comprar O próximo jogo Da série PES Os bônus recebidos Terão base Nos marcos Que você atingiu Jogando o modo My Club Do PES 2020 Estarão disponíveis Quando o próximo PES For lançado Ainda este ano Então O PES Vem ainda este ano É Você vai ter que Comprar o PES E você vai Resgatar Os teus bônus Quando Vier O PES 2021 Então Isso é importante O que é Apesar de ser Uma notícia Aqui Uma notícia Simples Mas é uma notícia Que abre a nossa mente Para Muitas Muitas questões Muitas dúvidas Que a galera Vinha tendo Eu venho falando Sempre Que eu acharia Eu achava Muito difícil Que fosse manter O PES 2000 O My Club Do 20 Para o 21 Por que? Porque a Konami Precisa lucrar Com as moedas E se mantivesse Ia dar ruim Ninguém 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 Ia comprar Moedas Todo mundo Já tem Todo mundo Já tem Um timaço Então Isso vem Para tirar Algumas dúvidas Da galera Outra coisa Também É que a Konami Fala sobre Os marcos Ela fala Aqui Quantidade Quantidade obtida De lendas Do futebol E jogadores Da série Jogada Histórica Receba Empresários Especiais De bônus Dependendo De quantos Desses jogadores Você tiver No My Club Então Dessa vez A Konami Vai dar Uma moral Para quem Investiu No time Então Quanto mais Lenda Você tiver E mais jogadores Da série Jogada Histórica Que você tiver Maior Ou maiores Vão ser Os seus Bônus Entendeu Rapaziada Então Dessa vez Tem uma mudança Normalmente Esse bônus De veterano Ele era Meio que Você atingia Um certo Patamar De jogos Feitos Ou de rank E todo mundo Ganhava O mesmo tanto De acordo Claro Com O patamar Que você atingiu Agora não Agora parece Que ela vai dar Mais benefícios Para quem Investiu mais Ou seja Para quem tem Mais jogadores Lendas Quem tem mais Jogadores Da série Jogada Histórica E aqui Fala também Outro marco Também Que é a quantidade De partidas Jogadas No modo Match Day Isso é algo Que eu estou ferrado O modo Famoso Match Lag Day É sofrível Eu não gosto Muito de jogar Mas Receba Empresários Especiais De bônus Dependendo Da quantidade De partidas Disputadas No modo Match Day Do PES 2020 Então rapaziada Muito legal Apesar de eu não gostar Muito do Match Day Mas é muito legal Por que é legal? Porque a Konami vai dar uma moral Para quem deu uma investida Quem comprou lenda Quem gastou com o Icon E etc E também vai dar uma moral Para quem jogou Bastantes jogos No Match Day Para quem se dedicou O jogo Para quem de repente Não tinha dinheiro Para fazer o investimento Ou não achava necessário Mas jogava bastante E também vai ganhar Bônus De acordo Com a quantidade De jogos Que você fez Aí aqui My friends Aqui que está A questão Aí vem a pergunta E aí mamãe Quantos serão os empresários? Como será isso? E aí mamãe fala aqui Detalhes sobre quantos empresários Especiais você receberá Por cada marco Serão disponibilizados em breve Então o que isso significa? Que você tem que se inscrever No meu canal Ativar aquele sininho Porque vai ser disponibilizado Em breve E eu com certeza Trarei aqui no meu canal Essas novidades O Abidalão Traz tudo para vocês E aqui também A Konami completa Falando que também Queremos lembrar De que estamos realizando A promoção Do 25º aniversário Com a UEFA Euro 2020 Campanha né galera Muitos conteúdos empolgantes Ficarão disponíveis Ao longo da promoção Incluindo a UEFA Euro 2020 No Match Day Que começa inclusive hoje Começa hoje Às Dia 9 do set E o empresário Legends O Europa National Teams Que também Já foi disponibilizado Hoje aí pela mamãe Então veja mais detalhes Sobre cada evento Nos anúncios do jogo Então É isso galera Chegou O momento aqui Mamãe começando A soltar informações Sobre o PES 21 Meio que atrasado ainda A gente espera Que tenha mais novidades E novidades Como é que fala Novidades mais esclarecedoras Porque o PES Está meio Está meio Sei lá A gente está meio Preocupado Mas As coisas estão começando A acontecer Eu acredito Que nos próximos dias Vão vir mais novidades Então fiquem ligados Aqui no canal Do Abidalão Se inscreva No canal Do Abidala Não dê mole Rapaziada Não dê mole Se inscreva No canal Para você Saber tudo Sobre as notícias Fiquem ligados Nas minhas lives Minhas lives Estão bombando Inclusive Farei lives Jogando Match Day Nesse final de semana Farei lives Jogando Match Day Eu conto com a presença De vocês E também galera Por favor Quem quiser Se torna membro Do meu canal Rapaziada Muito importante Nós estamos galera Com mais de 80 membros Juntando Xbox One E PS4 Nós temos time de X11 Para o PS4 Time de X11 Para o Xbox One Estou lançando Um torneio cooperativo Para os membros Onde a final Será transmitida No meu canal Com narração Do Juliano Brito E também Tenho acesso A um grupo No WhatsApp Sorteios Exclusivos Nas minhas lives Que está tendo direto Sorteio código De moedas Para a galera Sempre dando prioridade Para os membros Que é a rapaziada Que apoia o meu trabalho Então merecem Essa moral E você que não tem condição De ser membro Não tem problema O que você vai fazer Ajuda o Abdalão Dando like Compartilhando com os amigos E aí eu fico feliz também E tamo junto Valeu galera Outra parada importante Hoje é quinta-feira E amanhã Sexta-feira Toda sexta-feira Tem um episódio novo Do WCast O seu podcast Sobre futebol virtual Mais precisamente Sobre Pés Então amanhã Tem WCast É só você pesquisar Na sua plataforma Que você queira escutar Spotify O iTunes Pesquisa WCast Que você vai estar achando No nosso podcast Valeu rapaziada Um forte abraço a todos Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Beijo do gordo garotada Fui E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí